E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje, nós vamos sair por aí pra falar com os Confidants. E não, não vai ser um episódio típico como os outros. Nós vamos começar falando com o Ryud, porque nós queremos continuar o Confidants com ele. E eu pessoalmente acho que o Confidants com ele é diferente dos outros, porque eu gosto dele. E sabe aquele Yamalte que eu te disse outra vez? Ah, o Mini Kamoshida? É, ele mesmo. Ah, ele tá se tornando o tal Bam 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 da equipe de corrida. E ele não tá nem aí pra esportes, cara, ou sequer pros alunos. Então, eu soube desse rumor. Aparentemente ele tá se metendo nos problemas da escola com bebida e tal. Eu tava pensando que ele podia deixar alguma coisa vazar se ele tivesse bêbado. Poderíamos nos aproveitar dele dessa vez. Eu vou ver o que eu consigo, se eu descubro quando ele tá bebendo. Qual é o plano pra hoje? Você quer sair pra treinar? Claro que sim. Eu não sei por que você entrou nesse assunto agora do Yamalte se não fosse pra falar dele, mas... É! Vamos sair por aí pra treinar e ficar mais forte. Tem que ser algum lugar aberto, então... Vamos ver por volta da escola. Cara, nós não conseguimos nenhum lugar bom pra treinar. Digo, nós podíamos nos esbarrar com o Nakaoka aqui a qualquer momento se ele nos vier por aqui. Você tem alguma ideia? A gente pode treinar lá no meu... Não é o ideal, mas podemos treinar lá no LeBlanc. Tá falando sério? Não dá pra treinar num lugar daqueles. Eu aposto que a gente ia acabar comendo sorvete e jogando videogame o dia inteiro. Eu não negaria. Você sabe que isso aqui ia acontecer, né? Ah, eu acho que não ia dar nada de mal se a gente fosse dar uma olhada lá no ginásio. Talvez a gente possa ter... Nakaoka? Tá quente? Que diabos vocês fazem aqui? Nós só viemos fazer umas perguntas pro Nakaoka. Não é da sua conta, Sakamoto. E daí? Você tem que fazer pergunta pra ele com os seus punhos? E ainda assim, três contra um, não acha covardia? O único covarde aqui é o Nakaoka. Toda essa merda do Kamoshida é culpa dele. Ele tava contando os segredos de todo mundo pra aquele bastardo. What? O quê? Nem fudendo. Ah... Eu acho que vocês deviam confiar mais no Nakaoka. Eu não sei. Só tô chutando. É. Vocês treinaram juntos durante anos. Além disso... Além disso... A equipe de corrida não tá voltando a ficar junta. Você não tem que brigar, cara. Cala a boca. Eu tô te falando. Esse pedaço de merda aqui nos vendeu. Como que você acha que o Kamoshida descobriu sobre os seus pais, Sakamoto? Uh-oh. O que você acha que o Kamoshida descobriu sobre o Kamoshida? O Kamoshida? O Kamoshida? O Kamoshida? O Kamoshida? O Kamoshida? Acredite em mim. Vai ser muito pior se você desconta a sua raiva em um merda assim. Oh. Olha aqui. Mesmo se o Nakaoka estivesse trabalhando pro Kamoshida... Não estamos bem agora. Aquele baixardo se foi. Então vocês podem deixar tudo isso pra trás agora. Não tem mais motivo pra brigar, não é não? Eita, certo. Nós não podemos deixar uma pessoa como ele sair por aí fazendo o que quiser na nossa equipe. Sem ser punido, é claro. Mas eu não fiz nada. Eu não estava trabalhando com o Kamoshida. É, deixa... Fica quieto, Nakaoka. Talvez não seja a melhor hora pra você. Não importa o quanto você me bata. Minha resposta vai sempre ser a mesma. Eu já disse, Nakaoka, fica quieto. Ele vai te bater mesmo. Ah, é? Nós temos provas. Yamalte nos contou tudo. Oh, wait. What? Yamalte? Olha, Takeshi. Nós temos que ir lá fora daqui. Ou então vai aparecer alguém aqui a qualquer momento. Nakaoka! Merdas como você não são bem-vindos na equipe de corrida, entendeu? É melhor se lembrar disso. Isso tá legal. Que diabos foi aquilo? Só fique fora disso, Sakamoto. Não tem nada a ver com você. Mas... Quando você bateu no Kamoshida, você bateu em todos nós também, que estávamos dando duro no treino. E suportando tudo o que ele fazia. Você deve ter se sentindo aliviado, mas... Só nos deixou... Tendo uma vida mais difícil ainda. Por sua causa, nós perdemos o lugar onde podíamos descontar nossas frustrações. O único lugar que pertencíamos. What? Ele tá mandando uma dessa pro Rude. O clima ficou bem mais tenso depois disso. E as coisas foram ficando mais difíceis desde então. Você realmente acha que tá tudo bem agora? Bem, e se eu te dissesse que eles estão certos quanto a mim? Você ainda estaria de boa comigo, mesmo se soubesse que eu estava te entregando sobre seus pais? É, claro. Se você contou pra ele, você contou. Eu já superei toda aquela merda dos meus pais, de qualquer jeito. Além disso... Eu percebi uma coisa, Nakaoka. Eu posso ter pisado na bola com o Kamoshida naquela época, mas... Ficar me apegando ao passado não vai ajudar em nada. Eu só vou focar em mim mesmo, a partir de agora. Em ser livre. O que você tá falando, cara? Você é livre, né? Isso não é um RPG japonês. Eu vou embora daqui. A animação dele andando. Jack. Você entendeu o que ele tava dizendo, né? Eu sei. Primeiro que ele não tava entendendo nada. Eu acho que ser livre é tipo... É tipo como eu me sinto contigo, cara. Hã? Na broderagem, né? Cadê? Então, assim... Eu não sei como dizer. Eu só me sinto... Livre. Hã? Qual é? Você vai me fazer repetir tudo de novo. Ai, cara. Como eu gosto do conflito com o Ryuji. Ele é o Big Bro de Persona. Sem dúvida alguma. Claro que temos também aí o Yosuke e o... E o Jump, mas... Ai, Ryuji, você é incrível. Você é loiro. Então, chega de treino por hoje, né não? Ah, não. Vamos dar o fora daqui. Uh, a gente devia comer um rame no caminho pra casa. É. Você paga. Ei, você tá livre agora? Mais ou menos, eu tava chegando em casa. Tendo aquela história da equipe de corrida... Eu acho que... Minha intuição tava certa, no fim das contas. E o Nekauko é um baita de um teimoso. Ele vai continuar de boca fechada, mesmo que... Enchem ele de porrada, ou não? Hum. Nesse caso, ele não devia bater também. Just saying. Ei! Não era isso que eu tava me referindo. Sem violência, cara. Então, você era pra ser o pacifista daqui. Desculpa, só queria sair do personagem. Olha, eu tô dizendo que... Deve ter algum outro jeito de cuidar disso, sabe? Ao invés de ir pra esse lado mais sombrio. E aquele bastardo de Yamalte também? Falaram dele naquela hora. Eu juro, tem alguma coisa de errada com esse cara. Não, enfim. Era só isso que eu queria falar. Nós já temos uma investigação inteira pra fazer. Eu te mando uma mensagem quando tiver alguma outra coisa nova. Até mais! Tchau, tchau, Rildi. Foi um prazer sair com você hoje. Eu acho que será um grande prazer comer o curry do chefe agora. Oh, mas tá bem tarde. Eu acho que eu já estou indo pra casa. Falando nisso. Seu celular não tá vibrando. Você devia checar de mensagem, não é? Eu já ia fazer isso. Mas tudo bem. Enfim. Oh. Uma mensagem da Ohaya, do Rildi e da Shihaya. Duas pessoas com um nome bem parecido. Mas o que é que o Rildi quer? Ele só quer estudar, não é? Ele não vai querer aumentar o confidence agora, tão sendo. Ele só vai querer estudar com a gente. Porque ele tá super enferrado pras provas. É, foi o que eu pensei. Não, Rildi. Eu sinto muito. Se fosse pra aumentar o seu confidence, eu com certeza iria. Mas nós sabemos que você não quer. Você só quer estudar e passar um tempo. Eu vou para a Shihaya. Porém, antes... Tem uma coisa aqui que vocês já devem estar sentindo falta, não é? Essas são as palavras cruzadas. É. Eu também tava sentindo falta disso. Nós podemos aumentar aqui, talvez, o nosso... Não, o nosso knowledge não, mas... Eu tô muito ansioso pra aumentar o meu charme, na verdade. Porque já faz um tempo que eu tô investindo nele. Até agora eu não aumentei. Enfim. Replace the Frank. Hã? Não faço ideia. Frank. Ah, pera. Exchange all over the world. Money holder. Ah, pera lá. Eu acho que sei o que que é. É moeda. Não coin. Mas moeda de troca. Ou seja, currency. Eu acho. Espero que tenha todas as letras. Parece que vai caber. É. Não tem como não ser isso. Perfeito. Currency. Yey. Ok. Originado da palavra latim curentia, esse termo é aplicado para dinheiro. Não importa o que seja, mas não se inclui a cheque... Não inclui cheque ou cartão de crédito. E durante a história, currency foi aplicado para uma grande variedade de itens, como pedras, conchas, grãos, penas, peixes secos, bambu, madeira e até dente de baleia. Uau. Basicamente, qualquer moeda de troca, independente do que for, tem que ter algum valor para as pessoas daquela sociedade. É basicamente como funciona o dinheiro pra gente também. É só um pedaço de metal que nós damos valor. Mas, do fim das contas, é só um pedaço de papel e de metal. Enfim. E agora que nós temos isso feito, conseguimos o nosso knowledge, nós podemos ir ver a Shihaya finalmente. Então... Hum. Na verdade... Que dia é hoje? Espera aí. Será que... Calma. Uh... Aqui. Será que a Rifumi tá na igreja? Eu não vi que dia era hoje. Talvez... Ah, não. Ela não tá. Ah, ok. Nesse caso... Vamos ver a Shihaya mesmo. Eu ia ter que fazer o confidence com a Raya. É. Enfim. Parece que a Shihaya tem o cliente perfeito pra testar as minhas habilidades. Vamos até lá. Eu não tô muito confiante disso. Eu não sei se ela vai acabar descobrindo que eu sou um Phantom Thief e descobriu minhas habilidades de prever o futuro. Mas... Vamos. Boa noite. Boa noite. Oh, olá, Mifune Sensei. Eu mal vejo a hora da sua lição de hoje. A sua última previsão foi perfeita? Falando nisso, quem é esse garoto? Ah, ele é só... Não liga pra ele, ele é só um aprendiz. Enfim. Você pode pensar nele como um... Um animalzinho de pelúcia, sei lá. Espere. Ele não se importa de trabalhar para uma mulher? Mesmo sendo um homem? Ah... Qual o problema? Coisas assim são impossíveis onde eu trabalho. É, o Japão é meio conservador. Eu entendo que algumas vezes, em alguns lugares, seja assim, mas... O que que aconteceu no seu trabalho? Um funcionário homem tomou todo o crédito de um projeto bem sucedido que eu pus a minha alma nele. E você sabe o que o chefe me disse? Ele disse que era a ordem natural das coisas. Por que eu sou uma mulher? Meu Deus, cara. Que terrível. É por isso que eu quero deixar o meu emprego e... Começar o meu próprio negócio. Já tenho pensado nisso há um tempo. Eu não tenho certeza se vou conseguir me dar bem nele, entretanto. Na linha de marketing. Não, melhor, no mercado, né? Nesse caso, vamos perguntar as cartas. Oh, cartas da verdade. Oh, poder divino. Oh, mentira falsa. Sim, estou vendo tudo. As cartas apareceram num reverso. Em outras palavras, parece que... Você não vai ter muito sucesso na sua nova carreira. Não! Então o que eu farei? Eu sinto muito mais. Nesse caso, parece que... O seu destino é... Inalterável. Inalterável? O que você acha? Ah... Você estava ouvindo. Eu estava, eu estava. O que devemos fazer para ajudar essa mulher que está sendo oprimida pelo... Selvagem imundo, dominado pelos homens no negócio? Ah... Você pode sempre... Mudar o coração do chefe, não. Vamos encorajá-la. Eu acho que é a melhor coisa que dá para fazer. O que? Mas, essa ideia é tão simples. Você acha mesmo que isso vai funcionar? Ah, bom... O que você diria para encorajar a nossa mulher? Ah... Já sei! Supere o seu destino! Dê a volta nele! Não seja tão irresponsável! Isso é uma opção muito simples! Como você pode esperar que ela simplesmente dê a volta nos problemas que ela tem? Dê... Dar a volta nos meus problemas? Ah! É isso! Eu não tenho que seguir as regras do mundo opressivo da sociedade! Eu consigo! Eu irei mudar o... O... Formato que nós vivemos nessa indústria! Eu já estou decidida! Eu irei sair do meu emprego e começar o meu tra... O meu trabalho particular! Isso! Seja youtuber! E mesmo que eu fale... Pelo menos eu não vou ter paz perdido meu tempo trabalhando para um bastardo como o meu chefe! Muito obrigada, jovem! Você... Por favor, me dê licença, Mifone! O quê? Você é muito irresponsável, Tarnassau! O destino dela já estava definido, sabe? As cartas estão do meu lado nisso aqui, quer ver? Essa eu quero ver! O quê? Parece que... A sequência de cartas mudou! O destino financeiro dela parece que vai ser super bem-sucedido! O que foi que você fez? Você é algum tipo de psíquico? Você usou seus poderes para mudar a ordem das cartas? Mesmo se eu soubesse fazer isso, eu não teria mudado a ordem, porque eu não faço ideia de como funciona o tarot! O meu poder divino é capaz de mandar pessoas como você para os confins do inferno, sabia? Ainda assim... Ainda assim... Só pode ser isso... É a única opção! O destino não pode ser alterado! O destino é absoluto! É assim que tem que ser! Abra sua mente, Chihaya! Talvez isso te ajude um pouco! Isso... Pode não ser uma má ideia... Mas se isso for mesmo possível... Então... Como que eu vou manter o meu negócio das pedras sagradas... Intacto? Ah! Você não tá pensando nisso! Ah! Enfim! Você mudou o destino duas vezes já! As duas vezes... Vindo dos meus... Bem na frente dos meus próprios olhos! Parece que o meu processo de verificação em você, do seu... Do sua habilidade, valeu a pena! Ah! Foi bem sentido! Enfim! Ela... Ela viu coisas em mim que... Ela confirmou agora que eu sou especial! Foi o que ela quis dizer! Enfim! E nós conseguimos o rank 2 também de fortune! Muito bom! Incrível! Não dá nada! Você vai voltar aqui, não é? Me prometa isso! Prometo! Bem, tchau! Tchau! Até mais! Até a próxima vista! Ai, meu Deus! Ah... Turnerson? Eu... Eu ainda não estou convencida do que aconteceu hoje! Então... Eu vou usar o meu direito de fazer uma pergunta! Você... Está em frente da sua casa, não é? Ah... Aham! Como você adivinhou? Você é evidente por acaso! Está vendo? Eu consigo usar o poder das cartas ao meu favor também! O destino é absoluto, afinal! Se tudo pode ser revertido tão facilmente como virar uma mesa... A vida seria tão mais fácil! Isso... É por isso que eu acredito que eu preciso conduzir mais verificações em você! Hã? Então, por favor, me prometa que você vai aparecer de novo! Ah... Tá bom, Shihaya! Eu preciso de você também! Ok! Eu falo com você depois! Tchau, tchau! Ai, ai! Quem será? Ah, Ryud! Eu acabei de saber que vamos ter um festival de verão em breve! Eu soube que lá vai ter um montão de kebabes e carne e coisas quentes! Cara, eu tô tão animado! Ah... Eu tô com muita fome! Vamos logo pra escola! Eu acho que você não entendeu o que quer dizer com os seus insons! Nós vamos começar as provas literalmente agora, mas... Meu Deus! Ok, seus moleques! É hora de começar o Enem! Anda! Pegue seus papéis e manda ver! Tá legal! Esse ângulo C é de 28 graus e o ângulo A e o D são de 88 graus! Então, qual o ângulo B e E? É de 64 graus! Você tá brincando comigo? Isso é um triângulo! É uma estrela! Triangular com pontas triangulares! Enfim! Ah... Essa parece difícil! Vamos com calma nela! Explique a origem de Baose! Eu fiz isso literalmente uma semana atrás! Ah, Baose nesse clima quente! Ah, deixa pra lá! Eu acho que... Você estudou isso na aula, não foi? Eles chamaram um cara famoso no romance dos Três Reinos, não é? Alguma coisa assim... É o Zhang Liang! É! O estrategista é Shu! Eu acho que é a história sobre algum rio aí do Zhang Liang que ele visitou e tal... E eles estavam oferecendo alguma coisa pra aquele rio! Era a cabeça de bárbaros! Isso aqui! É isso! Que história louca, né? E foi então por isso que eles originaram Baose, não foi? O rei estrategista... O mestre estrategista pensou no Baose porque... Ele... Oferecia a eles ao invés da cabeça das pessoas! Ele conseguia enganar com isso! É! Eu acho que é isso! Baose foi inventado para oferecer ao rio... No lugar da cabeça das pessoas, como na tradição! Que, por sinal, é muito bom aí pra poluição... Ahn... Você terminou a tempo! Parabéns! Acabou o tempo! Anda! Passa pra cá! Tá bom! Vamos para o próximo dia de Enem agora! Eu tô confiante! Eu estudei... Muito para esse Enem! E quando eu digo muito... Eu fiz esse teste três vezes já! Esse é o segundo dia de provas! Começar! Escreva o nome desse bicho aí! Eu sei! É... Red King Crab! Ou... O Caranguejo Rei Vermelho! Caranguejo Vermelho Rei! O que aconteceu... Quando o governo... Emitiu papel e... Moeda no Japão pela primeira vez? Ahn... Se eu não me engano isso causou uma confusão na economia! Eu me lembro... Mais ou menos dessa! É, ok! Era isso mesmo! Isso tava... Eu sou calejado aqui! Ai, detesto-se professor! Hoje é o terceiro dia de provas! Estão prontos! Ahn... Qual o termo em inglês equivalente a... Ao... A expressão... Chovendo bruxas! É chovendo cães e gatos! Não é? É! Eu tenho certeza que é! O mundo me garante isso! Qual desses próximos nomes... É usado para soma e nudo... Os troços normalmente em Tarabata? Essa aqui eu sei! A gente fez isso literalmente ontem! Demon Guts! Yay! Ontem não! Mas há uns dias atrás! Foi fácil! Acabou? Foi isso! É! Foi! Nós completamos todos os testes! E agora vamos para o último dia... De provas! Deve ser muito difícil! Imagino! Hum... Hoje é o último dia de provas, não é? Você parece que viu todas essas perguntas antes, então... Você acha que está indo bem? É... Eu acho que sim! Estou ansioso para a sua nota! Basicamente nós acertamos a questão! Ela se baseava... Ou melhor... Dependia... De quanto de knowledge nós tínhamos nesse atual momento do jogo! Os pais vão me matar... Tem muito coisa no examination! Não tinha tempo para estudar tudo! Eu provavelmente não poderia ter conseguido se eu fosse uma semana mais fácil! Uma semana mais fácil, hein? A única pessoa que conseguiu esse tipo de tratamento são os professores de honnosto! Oh! Você quer dizer como Yoshizawa-san! Eu ouviu que a escola mudou seu período de examen! Must ser legal de uma per moltinha! É uma coisa legal de conseguirsitele aqui! Olá, bom adiante pela finalização! Hoje foi o último dia, certo? Dizem, você tem algum tempo gratuito agora? Tem algo que eu gostaria de discutir. Eu prometo que vai precisar de um momento. Obrigado. Eu sei que você está cansado, então eu vou fazer isso rápido. É claro que o tempo está se acelerando agora, que o sábado está passando. Eu só sei que minha bilhão elétrica vai começar a subir este mês. De qualquer forma, como eu já disse, tem algo que eu gostaria de ver com a sua opinião. Bem, eu acho que isso é verdadeiro. Eu tenho algo no meu mente recentemente, e eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Ok, aqui vai. Oh, isso é tudo hipotético, mas... Imagina que tem alguém que você tem altas expectativas. Eles estão tentando o seu absoluto melhor para obter essas expectativas. Agora, essa pessoa recebe um monte de tratamento especial de pessoas, para que possam performar para o melhor de suas habilidades. Então, o que você acha que essas pessoas farão se as expectativas de essa pessoa não se encontram? Sim, isso é verdade. Quando você trabalha como counselor, você sempre pensa, eu tenho que ajudar essa pessoa para que seu coração não se rompe. Mas... Isso é mais fácil dizer do que feito. Esse mundo realmente é um maluco. Não importa o quão positividade ou dedicação a pessoa tem, ou seja, só um pouco de influência de seus inimigos pode facilitar com a cabeça. Não importa o que você está fazendo, mas isso pode ser o motivo que você está na academia agora. Desculpa, eu não quis dizer que se fosse analítico. O que eu disse é que se nós queremos realmente ajudar as pessoas escutadas em um predicamento como esse, nós precisamos de uma solução fundamental. Desculpa, eu acho que não tem nada que se lembrar no momento. Isso é apenas um pensamento, mas... O que se nós tivéssemos os fãs que mudam nossos corpos? Talvez eles transformar nossas sentimentos para que nós não perdemos a essa realidade desigualdade. Isso seria para o positivo. Desculpa, eu acho que é o positivo. Desculpa, eu não posso desculpar isso. Além disso, é um pouco diferente do que muda nossos corpos, agora que eu penso sobre isso. Desculpa, eu estava apenas pensando em um pouco. Eu parece que se esqueça do tempo. Eu deveria voltar para o meu trabalho. A nossa conversa foi muito enlante. Obrigada. E gostem da sua viajão. Desculpa, eu posso voltar para realmente dormir e ir em paz. Você deve estar estudando bastante forte se você deixou de dormir no dia. Não, eu estava jogando videogame. Estar de volta é só muito divertido. Eu sei, certo? Eu continuo desculpando meu quarto ao invés de estudar. Eu posso até estar muito limpo agora. Vocês dois são exemplos perfeitos do que o escapismo pode significar. E eu só posso imaginar o que o final resultado será. O que é? Agora está terminado, quem não importa mais sobre isso? O que é realmente importante é a popularidade do Phantom Thief. Não é incrível? Parece que o nosso tempo finalmente está aqui. Eu até ouviu pessoas que estão especulando sobre nossos próximos objetivos. Você vai ter que escolher cuidadosamente. Não tem necessidade de se acelerar. Nós devemos gastar algum tempo pensando isso. Espere! A coisa mais importante agora é a nossa festa de celebração. Espero que vocês não esqueçam. É o festival de fogo na 18ª. Eu acho que estamos bons de se reunir em Shibuya, certo? Vamos dizer, 5 p.m. Nós certamente estamos no topo desses tipos de coisas. E agora vamos ouvir a mulher do tempo. Parece que continuaremos tendo chuvas torrenciais durante toda a próxima semana. Então leve-se o guarda-chuva para fora. Você vai precisar. Gostou desse adeno que eu coloquei? Se você for sair, prepare-se para receber uma mudança drástica no clima, provavelmente. Tem que ter provavelmente na frase quando você é meteorologista. É muito importante isso. O tempo voou hoje, não é? Foi normal, eu acho. Enfim. Eu sei que pela sua pose, Morgana, eu não vou poder sair tão cedo, então... Eu acho que eu não vou poder fazer nada a não ser dormir. Você deve estar tão cansado quanto eu. Bom. Eu não vou mentir. Foi um episódio interessante e... No próximo, eu tenho certeza que vai agradar muita gente quando nós vamos sair para o Festival de Verão. E também o Festival de Focos de Artifício. Dessa vez, eu prometo, vai ser finalmente o Festival de Focos de Artifício no próximo episódio. Eu estou super ansioso para o episódio 60. E eu espero que vocês também. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Um obrigado especial aos membros Phantom Thief que apoiam esse canal estrondosamente. Mas todos os membros também apoiam, então... Um grande obrigado a todos os membros. Porém, como um acordo é falar o nome de todos os membros de Phantom Thief, é claro que eu vou falar. Um grande obrigado ao Gaspine, a Panapop, a Lobinha Otaquinha, a Jordana Garcia, Konohanda, Kaguisono Kara, Panquequinha, Marcos, Mark e ao Gustavo Zaldolfos. O mais novo membro do Phantom Thief. Pessoal, eu vejo vocês no próximo episódio. Espero que vocês continuem comigo até lá. E até mais. Até o próximo episódio de Persona 5 Royal. Um grande obrigado ao Gaspine, para o Gaspine, para o Gaspine, para o Gaspine, para o Gaspine.